Para, não peca, vai ponto! Não apoio! Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas. Ó, não, tá bom. Você não me diga se você não me diga. É isso. Quase vermelho. Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas. Eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E nesse vídeo, gente, como já viram no título, eu vou trollar a Vitória mais uma vez falando que infelizmente o canal vai acabar. E vamos pegar a reação dela. Eu acho que ela vai ficar muito triste. Ela não vai querer que isso aconteça porque ela, pra quem não sabe, eu tinha parado o canal durante um ano. E ela me incentivou a voltar a gravar vídeos. E é por ela que estamos onde estamos hoje. Com muitos inscritos, muitos vídeos todos os dias e toda hora. A gente grava isso, grava aquilo, grava aquilo outro. Eu trollar, ela me trollar. Enfim, se não fosse ela, talvez eu nem teria continuado o canal ou não tão cedo. Mas, enfim, vamos trollar ela falando que eu, infelizmente, vou acabar com o canal porque não tá dando. O canal caiu, eu não sei o que. Eu invento qualquer desculpa pra gente pegar a reação dela. Vamos ver qual que vai ser as palavras dela pra mim. Se vai ser palavras de conforto, se vai ser palavras de apoio a acabar com o canal. Se vai ser palavras pra eu não acabar com o canal. Palavras de ânimo. Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que ela não vai gostar muito. Isso eu sei. Mas, vamos lá, né? Vamos ver se ela não gostando ela vai me apoiar. Ou se ela não gostando ela vai fazer com que eu volte a pensar que vale a pena continuar com o canal. Enfim, gente. Sem muita enrolação. Já vai deixando o like. Já vai se inscrever no canal e ativar no sininho. Porque se esse YouTube não notifica que eu postei vídeo, fechou? E segue no Insta que se o YouTube não avisar que eu postei vídeo, eu aviso no Insta e é nóis. E só um recadinho antes do vídeo começar. Eu percebi que o YouTube não tá mandando notificações pra quando não é trollagem. Quando não for trollagem, ele não manda notificações pra todo mundo. Igual manda pra quando é trollagem. Então, eu vou pedir pra que vocês se desinscrevam quem é inscrito. Desativa o sininho. Eu acho que desativa automaticamente, né? Enfim, desinscreve. Se inscreve de novo e ativa o sininho de novo, marcando em todas. Pra receber as notificações de todos os vídeos, fechou? Tem vídeo de assim e de anão. Voltamos, conseguimos voltar a postar vídeo de assim e de anão. E tamo junto. Vamos lá posicionar a câmera, deixar tudo certinho. Assim que ela chegar, a gente pega a reação dela. Seis horas e meia depois. Ei, vida. Ei, neném. A zero. Tentando arrumar essa caixinha aqui, ó. Que olha isso. Tá soltando. Putz, céu. Sei lá, o alto-falante parece que... Não, o alto-falante não. Esse negocinho aqui, essa borrachinha aqui do alto-falante tá solto. E essa já não tá, tá vendo? Não sei como isso tá acontecendo. Não sei se foi meu pai. Não, você tá me do... Sei lá. Deixa aí, tá? Não, eu vou deixar aqui, porque aí não corre o risco de cair. Não corre o risco de cair. O que tá fazendo aí? Tava tentando uma caixinha pensando. Pensando no quê? Pensando que... Caraca, eu ia até que parar, tá? Ago assim, mas... Pensando que, infelizmente, vida, o canal vai ter que acabar. Como assim? Vai ter que acabar. Já era, mano. O canal caiu. A gente ficou muito tempo sem fazer vídeo. Foi descendo as views. Não tá chegando uma notificação pra todo mundo. Aí eu falo pro YouTube. O YouTube fala que tá certo. Que tá chegando, mas ninguém quer assistir. E o YouTube não ajuda. Ou seja, ele não manda notificação pra todo mundo, mas ele... Se você for falar com ele, ele vai falar que tá mandando. Que ele tá fazendo certo. Tá tudo normal. Tá tudo tranquilo. Enfim, muitas coisas com o canal. E por causa desse negócio besta, você vai deixar ela largar de mão. É. Depois de tudo que a gente fez. Não tá mais adiantando. Não é desse jeito que tá mais adiantando. A gente tá postando vídeo? Postando vídeo? Já tô? Várias vezes a gente já postou vídeo. Uma vez a gente tava por baixo, por cima. Outra vez a gente tava com os vídeos super em alto. O YouTube tava mandando pra várias pessoas. A gente parou de fazer vídeo. Pelo que aconteceu aqui dentro. O que aconteceu com a gente. Mas depois que a gente voltou a fazer os vídeos, ficou normal. Não, não tá normal. Ficou sim. Ó, se você for lá ver. Há meses atrás, a gente tinha 15, 20 mil views por vídeo. Agora, se pegar 2 mil é muito. Por quê? Por causa do YouTube. Não, não era pra tá assim. Mas você sabe que assim... Ó, uma parte foi culpa nossa. Uma parte foi culpa nossa. De ter parado por mais de um mês de fazer vídeo. A gente tava em alta toda vez. Postando vídeo. E tendo views, views e views e views. E não parava. A gente vai ficar um mês sem... Sem postar vídeo. Foi culpa nossa porque a gente não postou. Mas não foi culpa nossa de ter acontecido o que aconteceu aqui. Que foi aquela vez lá. Que o negócio foi aquecente toda. E a gente não teve animo pra nada. O clima que tava pesado, entendeu? Ó, a partir daquele momento. Então o que adianta, amor? Não ficar postando vídeos, só postando, postando, postando e nada? Tá tendo resultado. Você tem que esperar, né? Desse jeito. Aí a sua decisão é essa. É. E eu não apoio. Por quê? Eu não apoio. Porque depois de tudo que a gente fez, vídeos que a gente fez, várias coisas que a gente fez, vários negócios que a gente fez, vários negócios que a gente fez eu passar, me trollando, me infernizando. Eu apoiando você em tudo. Eu apoiando você em tudo, apoiei você a voltar com o canal pra você simplesmente não querer mais por causa disso. É. Porque a gente espera postar e sempre crescer. A gente tava crescendo e começando a diminuir. Pra mim, você tá pensando fraco, pensando baixo demais. Porque a gente pode tá baixo agora, amanhã a gente já pode tá explodindo. A gente pode tá que nem... Tem vídeos que a gente faz que o YouTube não vai enviar mesmo por conta do conteúdo. Mas tem vídeo que a gente faz, muita gente assiste, comenta, gosta e o YouTube vai e eles recebem. E o YouTube envia. Então é por causa que a gente tá hoje assim, vamos dizer... Não sei a palavra certa, mas... Eu não sei, tipo... Eu acho o YouTube. A gente não tá tão em alta por causa que não tá enviando os vídeos. Mas é por causa que disso que você vai querer desistir do canal. Outra coisa também, os inscritos não tá nem aí pra gente. Como não? Eles nem ligam, eles nem ligam, eles nem ligam. Como não? Isso, já era, eles abriam mão de gente. Tipo... Isso daí já é mancada você falar. Porque mesmo quando o vídeo não é o que eles querem, que é tipo trollagem, que é o que eles mais gostam, na verdade. Não é o que eles querem, é o que eles mais gostam. Eles tá comentando, eles tá lá curtindo. É, mais ou menos. Eles tá curtindo, eles tá comentando. Eles devem compartilhar. Mas mais ou menos não. Eles fazem isso sim. Mas presta atenção, eles não tá mais nem aí pra gente. Eles tá sim. Esqueceram de novo. Eles tá sim. Não tá. Isso daí já é mancada você falar. Não tá, mancada nada. Mancada você achar que isso é melhor do que eu. Não, mas pra mim já é desculpa. Melhor o que? O que que é isso? Nada a ver. Tá misturando as coisas. Porque você tá achando que eles tá certo e eu tô errado, então. Porque você tá errado falando isso. Uma coisa é você querer falar do canal que ele tá por baixo e tal. Porque ele não tá tendo muitas views. Porque o YouTube não tá enviando. Isso é verdade, tá? Mas não é por causa disso que você desistiu do canal. Mas aí não mistura, não envolve os inscritos nisso. Porque não tem nada a ver. Eles fazem o papel deles. Que é ir lá, comentar. E mesmo que não chegue a notificação, eles vão lá. Porque se não chega a notificação pra eles, nós sabemos que eles vêm. Mesmo que não chegue a notificação, porque eles falam. Nossa, não tá chegando a notificação pra mim. Mas eu vi o vídeo. E eles tá lá comentando, tá curtindo. Então eu acho muito errado você falar isso. Não tá ajudando. Eles não tão mais ajudando a gente. Tá sim. Tá sim. Eles falavam que tava sempre do lado, ia ajudar em tudo. E agora? Sempre ajudar. Esqueceu de mim, de você? Não, não. Não, ele sempre tá ali comentando, curtindo. Fazendo o papel deles. Que ele sempre fez, porque eles são foda, mano. A gente pede pra eles compartilharem, compartilharem. Eles são top. Isso daí já é tiração. Tiração pra eles, né? Tiração pra eles, tiração pra gente. Não, não, não. Não mistura as coisas. E eu não apoio. E eu não apoio, não vai acabar o canal. Vai acabar. Não vai. Por mim, não acaba. Tá, mas por mim acaba. Tá, por mim não acaba. Eu vou ficar te trolando. Não, não. Pro resto da sua vida. Porque é o que eles gostam. E por eles. Eu não vou deixar, porque ele acabou já era. E por eles. Por eles. Já era, não vou. Porque independente se o YouTube vai enviar ou não. É por eles que a gente tá fazendo vídeo. Não é nem pro YouTube ficar enviando essas coisas assim. Porque nós sempre fazemos uma enquete lá e falamos, ah, o que vocês querem? Sempre é a disposição deles pra ver o que eles querem, os conteúdos que eles querem. Que eles querem, né? Que eles querem assistir, mano. Tá bom. Que nem a gente quer fazer algum negócio diferente. A gente vai lá, porque a gente sabe que eles é mais chegado a trollar. Aí nós posta lá um negócio da hora, diferente. Fala, ah, vamos fazer isso daqui que não sei o que. Porque eles apoiam, eles comentam, eles participam da enquete. Acabou, acabou. Não, eles... Deixa eu falar agora. Não, não. Eles participam. Eles participam da enquete. Vitória, eu só fiz... Eu só tenho que falar, acabou o canal. Não, não, acabou. Eu não apoio. Não, eu não apoio. Se você apoiar, eu não... Não, eu não apoio. Não, eu não apoio. Porque, mano, a gente fez de tudo pra crescer, pra chegar até aqui e você desistir. É, por causa disso. Fraco, tá sendo fraco, mentir fraca. Não, quem foi fraco, os inscritos que falou que sempre estaria com nós e não tá. Que saco. E eu não tenho mais nada a dizer, vai ser isso, não vai acabar o canal, mano. Tá, eu também tenho mais nada a dizer, vai ser isso e acabar o canal. Não vai acabar, não vai acabar. Vamos ver, então. Você vai fazer os vídeos prontos. Vamos ver. Que saco. Aposta. Aposta comigo, então. Não. Aposta. Isso daí é com o tempo, daqui a pouco o YouTube volta, isso daí é um bug. Não é só pra nós que acontece isso. Vários do YouTube também já falou isso. Que não tá chegando o vídeo. Então. Mas eles, ó, presta atenção, presta atenção. Eles eram, tipo, vai. Eles tinham um milhão e agora tá tendo 300 mil. Perdeu 700 mil. É um número muito ruim de se perder. Mas ainda tá tendo 300 mil visualizações. E a gente que não? Não interessa. A gente tá fazendo o nosso papel. Nosso trabalho a gente tá fazendo. Ah. Então pronto. E acabou. Não, acabou não. Os inscritos também estão ajudando. Não. E eles curtindo. Eles curtindo, se inscrevendo, compartilhando. E lá no Instagram compartilhar. Tirar um print lá, compartilhar e marcar. Gente, isso vai estar ajudando e ajuda. Mas eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Não curte, não compartilha, não comenta. Eles não fazem isso. Mas curtir e compartilhar. Mas curtir e compartilhar, se inscrever. Já tá de bom tamanho. Porque a partir daí o YouTube já começa a ver que o público tá gostando do nosso conteúdo. Então pronto. Acorda, acorda, acorda. Acabou, acabou. Não, acorda você. Eles não ligam mais pra você, entendeu? Não, acorda você. Não liga. Não, na sua cabeça não liga pra você. Pra você também não. Sai. Pra você também não. Para, não vai acabar em ponto. Vai acabar em ponto. Não apoio. Saco. Vai acabar sim, acabou. Vai acabar, meu filho. Saco, meu. Saco o quê, mano? Para! Para você! Então, mas é isso. Tô brincando com você, mas já era. Acabou o canal. Não é isso, não acabou. Por favor, só entende, meu lado. Você tá muito baixo. Amanhece o dia dela lá, tava famoso. Nossa, não é desse jeito. Você tem que batalhar muito, filho. É que nem eu. É? Sou designer de sobrancelha. Não é do dia pra noite que eu vou estar, assim, bombando já. Melhor designer do mundo. É com tempo, filho. Eu tenho que ganhar cliente. Tenho que ganhar ponto. Não é desse jeito. Ponto? Acordou e já era. Ganhar ponto? Ganhar ponto mesmo. Você não sabe nem o canal mais. Você não sabe nem o canal, vai ficar no canal, vai. Acabou o canal, tá bom? Já era. Não acabou por você, por mim não. Pode ir lá falar pra eles que acabou por você, porque por mim não acabou. Então tá bom, eu vou lá no computador. Vai ser trollado. Vai ser trollado. Vai ser trollado. Tá bom, mas você não vai postar onde? Você vai postar onde, então? Não vou, não vou. Vai sim. Não vou, vamos ver, então. Vai, vai. Então eu vou lá no canal agora postar isso. Vai, eu pago com o outro moleque fazer, meu filho. Eu vou lá no canal, então. Para! Eu vou lá. Fica aí, então, de bracinha, que eu... Tá bom? Tô indo lá agora postar, que acabou. Vai, você vai apanhar. Vai apanhar? Vai. Vamos ver, então, você vai apanhar? Vai. Vamos ver, então, você vai apanhar? Chega, vai. Você não vai. Você pode me bater só por causa disso, meu. Fica aí, Lucas. Não vai, não vai ponto, meu. Acorda, acorda, acorda. Oxe, tem que ir falar na sua cabeça que é pra você parar com o canal. Porque deve estar conseguindo, né? Pelo jeito. Os demônios estão aqui na minha vida. Entendeu, hein? Para! O meu. Simplesmente acabou, Vitorinha. Para! Acabou. Acabou de cair numa trollagem, Vitorinha. Acabou de cair numa trollagem, Vitorinha. Sai! Ai, 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 acabou, acabou, acabou. Vai, 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 vai fora. Você não me bote, sai! Vai. Sai daqui. Gente, eu achei que ela só ia falar algumas coisas bonitas, mas essa menina é maluca. Eu sei se ela é bipolar. Ao mesmo tempo que ela tá falando coisas bonitas pra mim, ela já quer me bater. Ela não aguenta que eu faça um ar a mais pra ela que ela já quer me bater. Mas caiu na trollagem, vocês viram o pensamento dela. Que lindo. Ah, caiu na trollagem, Vitorinha. Chega que eu já me estressei. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, nossa, nossa. Nossa, não sei por que é isso. Nossa, não sei por que é isso que eu andava desse jeito. Não aguenta cair uma trollagem. Chega, não tô apontando nada. Chega. Eu tô mandando parar de gravar. Tá bom. Chega. Tá, sai fora. Chega, sai você. Sai fora. Um idiota e becil, mano. Eu vou esfregar essa coisa no seu cabelo até bagunçar. Sai fora, vai. Mas olha, muito lindo seus pensamentos, amor. Não interessa. Foi tudo uma brincadeira. Foi tudo uma trollagem. Muito lindo seus pensamentos. Mas eu só quero saber por que ficou brava. Não interessa. Não interessa o quê? Eu só quero saber por que ficou brava. Não interessa. Não interessa porque você ficou brava? Muito lindo seus pensamentos, amor. Não, tchau. Tá bom? Lindo demais. Viram aí, pessoal, qual que foi a reação dela? Eu sabia que ela não ia gostar dessa ideia de terminar com o canal. Ainda inventei umas desculpas nada a ver. E, gente, os números, graças a Deus, estão muito bons. Tá chegando sim notificação pessoal. Mas quando é trollagem, como eu disse, quando é trollagem, o YouTube notifica. Quando não é trollagem, ele caga pros vídeos. Então, fiquem espertos aí no canal. Vai na aba de inscrições. Ativa o sininho. Desativa e ativa de novo. Se desinscreve, desinscreve de novo. Dá like em todos os vídeos. Não sei. Mas faz isso que uma hora ou outra vai entender que vocês estão gostando de todo tipo de conteúdo do canal. E vai recomendar pra vocês todos os vídeos. Vai notificar. Fechou? Então, tamo junto, galera. Ó, lembrando. Foi tudo mentira o que eu falei, tá? Amo vocês de coração. A Vitória também ama. Vocês viram. Ela defendeu vocês a todo momento. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E fui. Tchau. Tchau.